Olá, minhas amores! Já vou iniciar com vocês limpando, gente, o terraço, tá? Hoje eu não vou lavar, tá? Hoje eu vou só passar um paninho e vou lavar só o banheiro, tá? E é porque vocês já viram no outro vídeo aí eu já lavando tudo, tá? Mas hoje não vou lavar, vou passar um paninho mesmo, que não tá tão sujo, tá, gente? Eu mostro pra vocês quando tá realmente sujo, mas hoje eu só vou passar aquele paninho, tá? Só pra manter a limpeza lá do terraço, lembrando, gente, que a gente ainda não tá morando lá Mas eu sempre tô limpando, né? Porque não tem janela, então entra muita poeirinha E essa poeirinha vem aqui pra baixo, gente, e vocês sabem que eu tenho alergia, né? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já convido vocês a se inscrever aqui, deixe seu gostei Vamos chamar, né? Não tem antiderrapante, gente, eu vou usar desinfetante, tá, gente? Não vou mostrar a marca hoje não, tá? Aí eu vou usar desinfetante e água, tá? E pro banheiro que eu vou usar sabão em pó, bem pouquinho também Porque o chão lá escorrega demais, gente Naquele dia eu nem mostrei pra vocês, mas eu escorreguei lá do banheiro, tá? Então eu vou usar bem pouquinho de sabão em pó Vou colocar já o sabão em pó aqui na água, bem pouquinho, tá, gente? Só isso mesmo, tá? Mas assim, ó, gente, bem mais poeirinha, tá? Não tem lama de água nem nada Tá bem assim Isso aqui é mancha mesmo do piso, tá, gente? Não é sujinho Mas é só poeirinha mesmo, ó Bem sujinho Aqui também, ó Só mais poeira, gente Aqui, ó O banheiro também Que eu vou lavar, o banheiro eu vou lavar mesmo E aqui, gente, ó Poeirinha também Eu vou começar Eu vou começar pelo banheiro, tá? Eu vou lavar o banheiro E vou passar pano em tudo lá, tá? O banheiro é bem rapidinho Que é banheiro Banheiro é bem rapidinho Que é banheiro pequenininho Rapidinho Mas eu vou ter que pegar água daqui pra limpar o ar Então eu vou incentivar você, dona de casa Que tá desanimado Não desanima, tá? Faça o seu serviço conforme dá pra você Vai fazendo aos pouquinhos Quando você ver Já terminou o seu serviço Não desiste, tá? Se você tá aí sentada no sofá Desanimada Não desanima Convido você também a fazer faxina junto comigo Porque aqui no nosso canal Todos os dias tem motivação Pra você, dona de casa A se incentivar também A faxinar a casa comigo aqui, tá? Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto